E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like para nós. Grande abraço a todos vocês. Então pessoal, se você ainda não se inscreveu, nosso canal é fácil, fácil, basta clicar onde está escrito inscreva-se que você já vai fazer parte do canal Oficina GTI e também da família Oficina GTI. Graças a Deus o canal está crescendo bastante aí, isso é graças a vocês que estão nos prestigiando aí com as suas visualizações e com seus comentários e likes aí. Então, finalizando a desmontagem do motorzinho da Scooter, se você ainda não viu os outros vídeos, convido vocês a assistir os outros vídeos que vocês vão gostar aí porque tem bastante parte aí, bastante coisa boa nos outros vídeos aí. Então hoje eu vou mostrar para vocês o sistema de freio e o sistema de transmissão, porque que ela anda tão bem, porque que elas têm força mesmo tendo um motorzinho tão pequenininho. Então a gente já viu pessoal, a transmissão nas duas polias variável e agora eu vou mostrar mais o redutor que tem aqui dentro, que faz ela ter mais força com velocidade. Por que? Se a gente observar essa marcação aqui e a outra marcação lá no eixo, observe quantas voltas essa polia vai dar para dar uma volta aqui. Então vamos lá ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Parou no mesmo lugar que estava pessoal. Então, isso aqui tem uma redução de 15 para 1. Então essa caixa, a redução dela é 15 para 1. 15 voltas aqui, uma volta lá. Então aqui vai girar bastante e ali vai andar pouco. Se a gente invertesse, botasse o motor a polia acionada aqui, aqui ia girar muito mais. Daria uma volta lá, daria 15 voltas aqui ó. Se vocês observarem, observem aqui a volta. Se a gente tentar girar, olha o que está andando naquela outra polia lá. E agora chegou na mesma posição. Então, essas são as reduções. Aqui tem uma redução por engrenagem e aqui no outro lado, onde tem os variadores, tem uma redução por polia. Por que tem que ser polia? Porque um variador só consegue variar a rotação se for em borracha. Que é isso aqui, em correia de borracha. Se for em engrenagem, não consegue variar a rotação aí. Basicamente um carro automático é basicamente isso aqui. Então assim que funciona. Vai ganhando mais velocidade através dos variadores. Então vamos mostrar para vocês o freio. O freio da joguizinha. Até vou fazer outro vídeo somente do freio aí para vocês. Então esse foi mais um videozinho. Sabadão aí. Tenham todos um bom final de semana. Se cuide aí nessas estradas. Até o próximo vídeo aí. Bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus e fui!